É meus amigos, esse vídeo tá bem diferente, eu acabei de receber uma coisa bem bacana que eu quero mostrar pra vocês Mas aí veio na minha cabeça, você já pensou em tá utilizando um projetor ao invés de um Smart TV? E aí? Bom, nesse vídeo a Bytec me mandou esse projetor aqui pra eu estar testando E dizer a minha análise, meus pontos de vista negativos sobre esse carinha aqui, certo? E aí? Tá interessado e quer saber, tá curioso também pra conhecer sobre esse carinha aqui? Vem comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar tudo Salve rapaziada, beleza? Meu nome é Rubem Alves e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal E se você caiu de paraquedas nesse vídeo, já se inscreve aqui no canal e dá uma chinelada no like pra fortalecer amizade Vamos começar com o box dele, tá aqui a caixa na minha mão, rapaziada, olha só que negócio bonito, viu? Olha só, ele é basicamente assim, ó, ele é bem embalado, tá? Bem protegido, olha só, tirando aqui pra vocês verem Olha só, pronto, já caiu ali a tampa, veja só o que é que tem aqui dentro, tá? O controle, certo? Bem bonito, também gostei Bom, veio um cabozinho aí, ó, caso você utilize ainda DVD Veio também o cabo da alimentação, certo? Um padrão brasileiro, normal, ok? Até aí tudo bem, tranquilo Caso você mora nos Estados Unidos, um adaptador, ok? Bom, e também vem um cabo HDMI, bom, dentro dele também tem um manual, ok? E dentro desse, dessa caixinha aqui, rapaziada É ele, rapaziada, é ele, certo? Olha só, como ele tá bem embalado, eu gostei, pequenininho e portátil demais, olha só Tô tirando aqui pra vocês, olha só que bonito, muito pequeno, viu? Eu fiquei espantado porque é uma coisa pequena, tá? Vou tirar aqui o enceiro Tirei aqui o plástico, olha só como ficou, rapaziada Muito pequeno, olha só aqui, ó, pra vocês terem uma ideia mais ou menos como é que ele é As entradas pra vocês também terem uma ideia mais ou menos como é que é E a parte de baixo dele, certo? E ele tem isso aqui, rapaziada, olha só Que é pra o ar entrar, olha só que interessante O ar entra por aqui e sai pela frente, certo? Olha só, interessante demais, vamos testar Bom, eu já posicionei ele dessa forma aqui no meu tripé do ring light, certo? Olha só como é que ele ficou Ele tem sim um encaixezinho pra você encaixar Então, é basicamente dessa forma aqui Esse projetor conta com 250 insulumes e uma potência de 65 watts É, meus amigos, vocês viram que a imagem é uma imagem com a qualidade satisfatória Será que o som também vai entregar o mesmo jeito? Então, vamos testar É, meus amigos E aí, meus amigos, esse cara entrega demais Bom, ele conta com 1GB de RAM e 3GB de memória E o processador dele é MediaTek 5862 Não é um processador bom, mas é um processador razoável Dá pra suprir as suas necessidades E o Android é o 9 E o que me chamou mais ainda atenção nele é a parte de configuração Olha só, se você vir aqui nas configurações Clicar em projetor E você habilitar essa opção aqui, ó Trapezo Alt e Up ou Down Ou seja, toda vez que você conectar ele na tomada Enfim, posicionar ele na parede Ele automaticamente vai fazer o ajuste e vai ficar quadradinho e bonito Eu gostei disso demais, certo? Outra coisa também que vocês precisam saber é a parte do controle Bom, outra coisa que eu gosto também É que você pode fazer o ajuste do foco através desses dois botões aqui Você pode ajustar, ó Pra ficar nítido Caso você esteja insatisfeito com o foco do projetor Ok? Interessante demais essa opçãozinha aqui, ó Olha só Bom, e se vocês apertarem aqui, ó Vocês podem observar uma coisa Vai aparecer essa configuração Se você clicar em cenário Você vai poder fazer um ajuste de imagem Através dessas configurações aqui Tem vários perfis de imagem, certo? Basta você escolher qual melhor que se encaixa pra você Ou se você quiser personalizar do seu jeito, você pode Lembrando que ele também conta com a temperatura de cor, tá? Caso você tenha interesse de fazer ajuste de som Você vai poder fazer ajuste de som Através dessas configurações também Mesmo segmento do cenário, certo? Aqui são mais informações É bem bacana Eu achei bastante completo esse projetor Agora se você apertar e segurar Você vai notar uma coisa Ele tem a função do mouse, olha só Mas o mouse não é lá essas coisas não, viu? Eu não recomendo vocês estarem utilizando essa função mouse, certo? Bom, e outra coisa que eu quero mostrar pra vocês É esse aplicativo aqui, ó É Sherry Ele tem um também aqui Já veio nesse caso com projetor Basta você escanear o seu celular ou tablet Aqui, ó E automaticamente você já vai poder controlar o seu projetor Através desse aplicativo aqui, certo? Deixa eu só mostrar aqui a vocês Pra vocês terem uma ideia mais ou menos Como é que é esse controle Olha só Tô voltando aqui Pronto Deixa eu voltar Pronto, voltei Olha só que interessante, rapaziada Tô podendo controlar através desse aplicativo aqui, ó Isso é muito bom Olha só Caso você venha perder o seu controle Ou danificar seu controle sem querer, certo? E outra coisa bacana também É esse iMihil O que é esse carinha aí? Ele nada mais nada menos Que é um espelhador de tela de celular Olha só que bacana E agora vamos para os testes de game Que eu tenho certeza que vocês gostam disso Bom Eu testei aqui no PSPP É um aplicativo pra Android, certo? É esse joguinho aqui, ó God of War É um dos meus preferidos, tá? Bom Ele rodou, tá? Com dificuldade Mas rodou Tá aqui, rapaziada Demorou um pouquinho pra executar ele Mas funcionou tranquilo E outro jogo que eu também gosto bastante É o Xbox Game Pass Ou seja Joguei ele online, tá certo? Então Tá respondendo tranquilamente aí, ó Basta você ter uma conexão muito boa Da internet pra poder executar o game É muito bom E eu gostei bastante E a qualidade também ficou ótima No projetor E outro joguinho também Que eu gosto bastante É um jogo retrô do Super Mario Olha só, rapaziada Bastei um joguinho Mais antiguinho De arcade E consegui aqui, ó Reproduzir o Super Mario Eu gostei bastante Particularmente Porque ele entrega E também ele roda tranquilo E não chega a travar Então, pra mim Foi perfeito, certo? O sistema operacional dele É Android Ou seja Ele tem duas Play Stories ali Mas eu recomendo Você estar utilizando A Play Story oficial Que veio nele Porque tem muito mais coisas Do que a própria Segunda Play Story Que ele tem ali, certo? Bom Não vale a pena Você ficar baixando Vários aplicativos Eu sugiro você Que utilize um Fire Stick TV Ou um Mystic Ou um Google TV Ou qualquer outro Stick Que venha acrescentar Agora eu vou falar Meus pontos negativos Do que eu achei Sobre esse projetor Da Bytec Ele não oferece A função 5G Infelizmente Se você possui Ou já está acostumado Com a tecnologia 5G De internet Sabe que ele não oferece Esse suporte Então é um ponto Bem negativo Sobre esse projetor Outro ponto negativo É a parte Da interface dele Por apenas ter 1 GB de memória RAM Ele roda com dificuldade Alguns aplicativos Então não vai esperar Grandes coisas Que ele não vai fazer Tudo isso Outro ponto negativo Que eu notei É caso você venha Danificar o seu controle Ou perder Por exemplo Se você for Depender do aplicativo Para gerenciar O próprio Configurações Do projetor Sabe que você Não vai conseguir Porque você Precisa do controle Para abrir o aplicativo E escanear Aquela paradinha ali Para fazer a mágica Acontecer De estar Utilizando o seu celular Para estar controlando O projetor Então isso para mim Ficou um ponto Bastante negativo E o último ponto Negativo Que eu também Quero falar aqui Para vocês É a questão da pilha Lembrando que o controle Não veio com pin Então você vai ter que tirar O controle do seu controle Da TV Para estar utilizando No projetor Ou se você tiver Uma outra pilha Sobrando aí É só estar utilizando nele Certo? Então esse foi meu ponto De vista a respeito Do projetor Mas no geral Para esse valor Rapaziada Está perfeito Está entregando até Demais da conta Certo? Ele entrega bastante coisa E me surpreendi Com as algumas Funcionalidades dele Certo? Então meus amigos O vídeo foi esse Eu espero que você tenha gostado E eu te vejo No próximo vídeo É nóis Tchau 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 Tchau